Parte 2 – Experiências confusas na vida contemplativa Às vezes fico terrivelmente confusa e oprimida pela agitação do pensamento. Na verdade, foi somente há quatro anos que comecei a entender, por experiência, que pensamento, ou falando de modo mais claro, imaginação, não é a mesma coisa que compreensão. Perguntei a um homem instruído sobre isso e ele disse que eu estava muito certa. Isso me deu encorajamento, pois uma vez que a compreensão é uma das faculdades da alma, eu achava difícil enxergar por que ela era às vezes tão indecisa, ao passo que pensamentos via de regra voam tão rápido que somente Deus pode refreá-los. E isso ele faz por vezes, nos unindo de tal modo que parecemos, em certo sentido, estar libertas deste corpo. Mas me frustra ver como as dificuldades da alma, como pensei, estavam ocupadas com Deus e recolhidas nele, enquanto a imaginação, pensamento, parecia, por outro lado, tão confusa e excitada. Ó Senhor, leve em conta as muitas coisas que sofremos como consequência da falta de conhecimento. O pior disso é que não percebemos que precisamos saber mais quando pensamos em Ti. E, no entanto, não podemos perguntar àqueles que sabem. Na verdade, não temos nenhuma ideia sobre aquilo que devemos perguntar. É por isso que temos de sofrer provações terríveis, porque não entendemos a nós mesmas. Muitas vezes nos preocupamos com relação àquilo que não é mal, mas bom. E às vezes pensamos de maneira muito errada. É desse modo que as aflições de muitas pessoas que praticam a oração e suas reclamações de provação interior geram depressão, especialmente se são pessoas sem instrução. A saúde delas se deteriora e elas deixam de orar, porque não conseguem perceber que há um mundo interior aqui dentro de nós. Não podemos deter mais a revolução dos céus, que se move com tanta velocidade que precisamos restringir os nossos próprios pensamentos. As faculdades da alma a acompanham e pensamos que estamos perdidos e que desperdiçamos o tempo gasto diante de Deus. Enquanto isso, a alma talvez esteja totalmente unida a Ele nas mansões que estão muito próximas de sua presença. Enquanto a mente está nos arredores do castelo, sofrendo com milhares de feras selvagens e venenosas, merecendo favor por meio desses sofrimentos. Isso não deveria nos aborrecer, nem deveríamos ser tentados a desistir da luta, como o demônio tenta fazer. Grande parte dessas provações e desses tempos de inquietude tem origem no fato de não compreendermos a nós mesmas. Mesmo enquanto escrevo, penso sobre aquilo que está se passando em minha cabeça com o grande barulho que mencionei no início. Está quase impossível para mim escrever aquilo que fui ordenada a escrever. É como se houvesse em minha cabeça muitos rios afluentes e que essas águas estivessem correndo leito abaixo. Um grande número de passarinhos parece estar cantando, não em meus ouvidos, mas na parte superior da cabeça, onde dizem que está a parte mais elevada da alma. Eu fiquei nessa parte superior de meu ser por um longo tempo, pois pareceu que esse movimento poderoso do espírito é de uma elevação muito rápida. Por favor, Deus, que eu possa me lembrar de mencionar a causa dessa elevação ao discutir as habitações que vêm adiante. Este não é um lugar certo para fazê-lo, no entanto. Na verdade, eu não me surpreenderia se o Senhor tivesse me dado essa dor de cabeça para que eu pudesse entender melhor essas coisas, pois toda essa agitação em minha mente não impede a oração ou aquilo que estou dizendo, mas a alma é completamente tomada em seu silêncio, enquanto o amor em minha alma fica totalmente intacto, bem como seus desejos e a sua clareza de mente. Mas se a parte mais elevada da alma está na parte superior da cabeça, então por que a alma não se perturba? Não sei a resposta para isso, mas o que sei é que aquilo que digo é verdadeiro. Eu sofro quando a minha oração não se faz acompanhar por uma suspensão das faculdades, Quando as faculdades são suspensas, no entanto, nenhuma dor é sentida até que a suspensão passe. Seria algo terrível se essa experiência me forçasse a desistir de todo da oração.